E o Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E mano, sério, cara, cada vez que eu vejo as coisas de ranqueado de Liga Flags eu fico mais decepcionado, sem brincadeira. E dessa vez a culpa é da própria Riot Games, que andou dando contas pra um monte de gente, e por causa disso o sistema ranqueado de Liga Flags entrou em caos completo. Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo pra ajudar, e se o meu canal continua crescendo, não esquece de se inscrever no canal do laboratório. E recentemente, rolaram muitas denúncias no Reddit, rolaram muitas denúncias também no Twitter, várias pessoas compartilhando, né, páginas de contas que são dadas pela Riot para jogadores profissionais, e páginas de contas normais na mesma Liga. E o que acontece é o seguinte, o sistema ranqueado do Liga Flags tem um limite de jogadores, como vocês bem sabem, correto? E esse limite de jogadores influencia muito os pontos de Liga que você ganha. Portanto, se você tá no ouro e você quer chegar no platina, significa que um platina ele tem que sair, ou seja, ele tem que voltar pro ouro pra você conseguir subir. Pode parecer que não, mas acredite se quiser, é assim que funciona o sistema, beleza? Ele tem uma margem de erro bem grande, que tipo, você pode subir pro platina, e ficar no platina por um bom tempo, mesmo que você não mereça estar no platina, você deveria estar no ouro, por exemplo, e você fica lá perdendo partidas no platina, até você ser demotado e outra pessoa ser promovida, entendeu? Então é assim que o sistema de Liga Flags funciona. Ele é baseado totalmente em números de jogadores e não em habilidade corrida, como a gente imagina, né? E o que acontece é o seguinte, a Riot, ela costuma dar contas pra jogadores profissionais em certas regiões. E essas contas, elas geralmente vêm com o MMR perfeito já. Então, essas contas já vêm como as melhores contas ranqueadas do servidor. E aí, esses caras, eles não só estão furando a fila, como eles chegam ali e eles conseguem se manter ali por muito mais tempo, porque as contas deles têm muito mais pontuação do que as contas normais. Então, o que acontece é que, como a gente tem o Liga Flags sendo um sistema de pontuação, e ainda por cima, um sistema de porcentagem, esses caras que já vêm com contas com porcentagem e pontuação muito boa, vai ficar lá por um bom tempo, e outras pessoas não vão conseguir subir de Liga pra atingir esses níveis de jogo. E isso talvez seja uma explicação de por que muitos jogadores começaram a perder muitos pontos de Liga nas Ligas Altas. Então, se você é Platina 1, Diamante, Mestre, Grand Mestre, ou até mesmo Desafiante, e você começou a ganhar 5 pontos e perder 17, talvez seja porque a Riot criou muitas contas nessa temporada, e essas contas meio que estão ficando no lugar que você deveria ocupar naquela Liga ranqueada, entendeu? Porque é isso que é o sistema, Cláudio. O sistema, ele é por porcentagem. Se você tá lá no topo, tipo, você tá no top 10, e a Riot cria uma conta artificial que deveria estar no top 10, você vai ser jogado pra baixo se você tá entre, tipo, os piores do top 10, entendeu? Então, muita gente teve problemas com isso, muita gente começou a reclamar disso, porque, tipo, quando você compara uma conta, teve várias pessoas fazendo comparativo, né? O cara que é desafiante, o cara que realmente se esforçou pra chegar no desafiante, ele tá ganhando 5, 10 pontos no máximo de Liga por partida, e perdendo 15, 16, 17, 18, 19 às vezes. É muito ponto de Liga pra você perder. E isso que o cara, ele joga no desafiante, ele tem nível pra estar no desafiante, ele tá jogando desde que o Liga of Legends foi lançado, e ele se mantém no desafiante, e de repente, o cara começou a ser chutado da Liga, saca? E aí, eles começaram a comparar com outras Ligas que foram criadas artificialmente pela Riot. E essas contas, tipo, perde 5, perde 7, e o pior de tudo é que essas contas são negativas, né? Então, o desafiante de verdade tá lá com, sei lá, 50 partidas além de vitórias, de derrotas, né? Então, ele tá com 50 positivo. Mas, o cara que tá, tipo, 20 negativo, e que teve a sua conta fabricada, ele perde 5 e ganha 20 por partida, porque a conta dele foi criada com um MMR muito alto, com um ponto de Liga muito alto também, entendeu? Aí você deve estar pensando, por que a Riot cria essas contas? A Riot cria essas contas, geralmente, pra staff de jogadores profissionais, então, não é só pros jogadores profissionais, e também cria, né, as contas para os jogadores que mudam de região. Então, por exemplo, se você vai lá pros Estados Unidos por algum motivo, a Riot vai e cria uma conta pra você jogar lá. Eu não sei se isso acontece com o Bootcamp, ou se as pessoas têm que criar, mas eu imagino que aconteça também com o Bootcamp, ou seja, você entra numa região, se tiver tudo certo, né, você conversa com a Riot, que vai acontecer esse Bootcamp, e eles já dão contas, pelo menos no Platina 1, com o MMR inflado. E aí, o que acontece é, você começa a jogar a partir desse nível de jogo alto, e fica muito mais fácil você subir de Liga, fica muito mais fácil você chegar no desafiante e treinar. Então, isso acontece para os jogadores profissionais. E como agora, na franquia, tá tendo uma grande troca de jogadores, tem muita gente indo pros Estados Unidos, vindo pra cá, indo pra outros lugares, a Riot tá criando muitas dessas contas. E como eu falei pra vocês, o sistema ranqueado é um sistema de porcentagem. Então, quando a Riot coloca muitas contas, dá problema. Eu não sei dizer pra vocês qual é o cálculo perfeito, pra explicar 100% como funciona esse sistema. Mas, eu entendo dessa maneira, que essas contas que eles estão criando, com o MMR inflado, elas estão influenciando a Liga negativamente pra todo mundo. Seja você jogador de nível baixo ou de nível alto, porque a Riot tá realmente criando muitas contas, beleza? E é até injusto, se você parar pra pensar, porque um jogador, ele tem que se esforçar pra caramba pra conseguir chegar numa Liga alta, enquanto o jogador profissional, ele recebe muitos privilégios da Riot, de várias contas aí, que simplesmente ele já tem essas contas gravadas, só entrar lá e jogar, e já tá no desafiante, entendeu? Eu sei que é um trabalho, né, ao contrário do solo kill, mas muita gente joga Liga of Legends pra ganhar dinheiro, por exemplo, com streams e coisas do tipo, e essas pessoas estão se frustrando. Quando a gente fala de high elo de Liga of Legends, a gente não tá falando de 50 mil jogadores, a gente tá falando de tipo, mil, 5 mil jogadores. Desses 5 mil, quantos fazem stream? Quantos depende de estar em um nível alto pra conseguir se manter, fazer o seu conteúdo, sabe? Então é mais ou menos isso aí. Quando você tem pessoas que abusam dessas contas pro mal, e são pessoas que nem mereciam ter essas contas, como, por exemplo, staffs. Tudo bem que o staff de um competitivo é importante por vários motivos, mas por que diabos eles merecem ter uma conta competitiva, uma conta de nível alto, uma conta que vai fazer com que ele jogue 10 partidas e já esteja desafiante, sabe? Tipo, eu não sei se a Riot ainda dá essas contas, mas até uns 2 anos atrás eles davam, e eu imagino que ainda dêem. E pra quem não manja, essas contas, né, que são dadas pra esses jogadores, ou pra esses coxos que fazem parte da staff, da equipe, muitas vezes elas são usadas pro mal, sim. Esses jogadores, né, eles usam essas contas pra trollar, pra xingar pessoas. Já teve caso de coach famoso, de equipe famosa do Brasil, que deu rage em solo kill, e falou que tanto faz, tanto fez, se banisse, porque a Riot era obrigada a dar uma outra conta pra ele com o mesmo nível, sabe? Então, pra vocês verem que isso realmente é um problema muito sério que acontece na fila ranqueada, e acontece com as pessoas que a Riot tá dando conta. Bom, infelizmente, né, isso influencia a nossa vida diretamente, né? Mas, é aquilo, a Riot já veio a público e disse que vai dar uma nerfada nisso. A Riot, o Mark Yeter, né, ele comentou no Twitter, porque várias pessoas estavam questionando, confrontando. Isso aqui no Brasil ninguém tá falando, mas lá fora tá todo mundo comentando isso, tá todo mundo criticando, principalmente nos Estados Unidos, né, que é a região que tá mais recebendo import. Inclusive, tão até passando lá uma mudança que agora os Estados Unidos vão poder ter import em todas as equipes. Então, você não precisa ter aquela lei base, né, de que você precisa ter três jogadores da região e dois jogadores internacionais. Então, você vai poder fazer equipes full internacionais lá no NA. Eles estão pensando em fazer essa mudança e isso vai trazer mais import ainda pra liga norte-americana que já tem muitos jogadores estrangeiros jogando. Então, isso tá sendo um problema gravado lá, mas eu imagino que aqui também seja um problema que aqui não seja diferente, né? Ainda mais que a gente tá tendo um drop de jogadores muito grande em quantidade de porcentagem de player base. E eu não sei, tipo, qual vai ser o resultado dessa mudança que a Riot vai fazer, mas eu espero que eles façam essa mudança logo e que eles sejam transparentes também em relação às mudanças. Eu gostaria muito que a Riot tornasse o sistema mais transparente pra você saber exatamente quantos pontos de liga você tem, por exemplo. Porque você tem aquela pontuação da sua liga, né, mas aquela pontuação não remete ao seu BMR. Então, eu acho que ela deveria remeter mais isso pra você saber qual é o seu nível de jogo, pra você saber qual é a porcentagem da liga que você ocupa. Você já pode fazer isso em sites que nem, por exemplo, pro OP.GG, que vai colocar você ranqueado com um número específico de jogadores. Só que o problema do OP.GG é que ele não é oficial da Riot e muitos jogadores que jogam ranqueado todos os dias não sabem que existe essa ladder, essa big ladder, onde mostra cada um dos pontos de cada jogador e eles são ranqueados não em 100 jogadores que nem são as ligas, mas em 50, 60, 70 ou até mesmo 700 mil jogadores que são os jogadores ativos do ranqueado. Geralmente, a gente tem 1 milhão e 500 mil jogadores ranqueados. Dessa vez, eu acho que a gente está com 700 mil. Então, a gente teve um drop absurdo nessa temporada e eu imagino que seja por causa das mudanças negativas que aconteceram no sistema ranqueado e que a galera realmente não gostou. Bom, vamos ver o que a Riot vai fazer, porque a Riot já disse que ia aumentar os pontos de liga na última atualização. Disseram, eu não estou no Raelo pra dizer pra vocês se realmente aconteceu, se está funcionando, mas eu vi que a galera deu uma baixada, então provavelmente deve ter resolvido um pouco o problema, mas no geral, agora, o grande alvo da comunidade são essas contas criadas, essas contas fabricadas pela Riot pra ser Raelo. E olha que a gente nem tem um super servidor chinês, que a China tem literalmente um servidor só pra isso, então talvez a gente devia ter um servidor só pra isso também, pra não ter mais esse problema de jogadores profissionais estarem influenciando diretamente com as suas contas fabricadas na Liga do LoL, da Liga of Legends. Outra coisa importante é que os próprios jogadores estão meio que se direcionando isso com os in-houses, que é você jogar partidas com a galera lá do seu discordzinho, coisa do tipo, partidas competitivas que são de nível melhor do que a solo kill que a Riot fabrica. Então, eu acho que seria até interessante a Riot criar um super servidor pra isso, embora fosse ter um público muito reduzido, mas pelo menos ia deixar todo mundo feliz, eu acho. bom, meus amigos, então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado a vocês a pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, desculpa se eu errei alguma coisa, porque eu realmente não sou expert nesse assunto, mas tá aí a informação pra vocês, beleza? Beijo, a gente se vê depois.